Eu sou brasileiro nato Amo meu povo, amo minha gente, amo minha nação Por esse Brasil eu morro Por esse Brasil eu me acabo Mas não deixo ele cair no chão E obrigado Brasil por essa bela imensidão As coisas acontecem e nós nada fazem não Eu disse que obrigado Brasil por essa bela imensidão As coisas acontecem e eles nada fazem não Eu disse que sou brasileiro nato Eu sou nato brasileiro De coração Eu disse de coração Mas não deixo ele cair no chão Mas não deixo ele cair no chão Eu sou brasileiro nato De coração Eu sou brasileiro nato De coração Eu sou brasileiro nato Eu sou o mar de lévo de coração